Você pode preparar qualquer coisa, não precisa pôr tempero, que é o tomilho, a menta ou o orégano, qualquer carne que você faça, qualquer coisa, desafio concluído, desafio simples, pode fazer o café, pode fazer qualquer tipo de provisão na sua fogueira do acampamento. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!